Houve um tempo em que a expectativa de todo mundo em relação à vida era estudar, arranjar um emprego, conhecer uma pessoa, casar e ter filhos, ponto. Parecia até uma programação, um instinto natural. As pessoas tinham que casar e formar uma família. Hoje essa programação ainda existe. Mas quantos divórcios não apareceram desde então? Quantos casos judiciais, até mesmo violência, assassinatos dentro de uma família? Parece que hoje a coisa é tão automática, tão instintiva que pessoas formam famílias sem conexão alguma, ocorrendo brigas, desastres, traumas e infelicidades. Pois aqueles que deveriam ser família, filhos, pais, tios, avós, esses que deveriam ser o seu porto seguro no final das contas, em vários casos, são o seu pior pesadelo. O que estou querendo dizer é, há 50 anos atrás, todos diriam que família é o pilar principal da vida. Hoje até é, mas já não há mais aquela segurança e nem os mesmos valores de antes. Enfim, por que estou falando tudo isso? Para te assustar e fazer com que você nunca seja pai ou mãe, marido ou esposa? Não é isso. Só estou demonstrando que casar e ter filhos não deve ser feito no automático. E você deve pensar muito bem, de forma até estratégica, antes de estabelecer esse compromisso com outra pessoa. Até mesmo o namoro. Pois ambos esses compromissos, tanto o namoro quanto o casamento, são investimentos de tempo, dinheiro e até de saúde psicológica. Você colocará em risco os seus sentimentos quando é estabelecer essa relação. E você sabe muito bem disso. Aliás, é bizarro o tanto de gente que cai com tudo no chão, desolado, sem perspectivas de vida, porque tomou um fora, porque sofreu um término, porque amou tanto, mas agora sofre. Indivíduos perdem totalmente as suas vidas, se perdem por completo por causa do amor. Inclusive o homem de lata, da história do mágico de Oz, se vivesse nos tempos modernos, provavelmente não pediria um coração para o mágico. Porque a forma como o mundo quebra o seu coração pode ser tão fatal que você nunca mais será o mesmo. E talvez você já saiba disso, assim como eu. Portanto, ser solteiro é uma dádiva, não porque isso representa que você ficará sozinho para sempre. Não é esse o objetivo. Mas esse tempo em que você será solteiro, esses momentos em que criará sem compromisso apenas consigo mesmo, com a sua companhia e só, serão ótimos para a formação do seu caráter. Tanto que, ao meu ver, quem fica toda hora namorando, normalmente é uma pessoa bagunçada, imatura, sem compromisso consigo mesma. Passa tanto tempo com os outros, tão colada a outras relações exteriores, que nunca presta atenção na relação consigo mesmo. Sendo assim, valoriza esse tempo e que estará sozinho. Sério, não seja esse tipo de pessoa solteira que fica triste, amargurada e sai por aí buscando qualquer relação fraca e sem valor por puro desespero. Basicamente, o que eu quero te aconselhar nisso tudo é não corra atrás de coisas efêmeras, quando você pode muito bem consolidar a eternidade dentro de ti e diante do seu caminho. Se você está solteiro, veja isso como uma dádiva, aproveite esse tempo, crie significado, entenda sua personalidade, curta essa solitude, ame esse compromisso apenas consigo mesmo. E trabalhando dessa maneira, prestando atenção no seu caminho e somente no seu, deixe que o resto aconteça naturalmente. Se for para conhecer alguém e começar a namorar, acontecerá. Se você achar a pessoa certa, você saberá. Então pare de uma vez com essa atitude automática de procurar por aí uma história de amor e pare com essa ideia de que é uma obrigação casar e ter filhos. Nada disso é obrigação, porque a única obrigação real e individual que existe é você evoluir a si mesmo.